Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai apenas avisá-los, que eu acho que talvez não precisa, mas também comentar sobre a atualização que tá chegando dia 20 agora, em novembro. Tem muita coisa nova chegando, muita coisa bacana, e eu li um pouco e fiquei feliz já, hein? Mas se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre os jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho mais de 50 dicas sobre PUBG Mobile. Também tem 3 séries de dicas alternativas que vão te ajudar a melhorar no jogo. Então não deixe de ver nenhuma live e também nenhum vídeo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Se você não quiser, não tem problema. A gente tem o nosso grupo de Discord, que é onde eu dou a maior atenção pros meus inscritos. Tem meus 8 grupos de WhatsApp e tem também minha página do Facebook, beleza? Eu trago outros jogos de Battle Royale também, e eu convido você pra sempre saber dessas atualizações e novidades aí no canal. Beleza? Então vamos pro vídeo. Seguinte, jovens, vamos ler esses anúncios aqui e eu vou tentar explicar pra vocês o que deve estar chegando ou não, caso vocês não tenham entendido, tá? Vamos lá. Estaremos executando uma atualização no dia 20 de novembro sem colocar os servidores offline. Por favor, certifique-se de que você tem espaço suficiente em seu dispositivo e faça o download via Wi-Fi. Ok. Essa atualização também desbloqueia a nova temporada ranqueada e a temporada Royale Pass. Então, pra todo mundo que tava nas minhas lives, nos meus vídeos perguntando, Pentagrama, quando vai vir o novo Royale Pass, a temporada, blá, blá, blá. Tá aí a resposta, dia 20, tá? Por favor, note que alguns eventos apenas aparecerão na última versão. Portanto, faça a atualização o mais breve possível. Agora, descendo mais um pouco aqui, ó. O que há de novo? Adição do Relief Automático M762, que é a Beril 762, tá? Em todos os mapas. Então, pelo que parece, agora, além dela tá no Arsenal, provavelmente ela vai tá também lá no treinamento. E agora, parece que você vai encontrá-la no chão, tá? Porque antes era só em bot. Porém, eu tenho que comentar uma coisa com vocês aqui. Lembra que eu fiz um vídeo falando da 0.9? Eu fiz uns dois vídeos falando sobre isso. A primeira vez, eu fiz um vídeo especulando o que ia vir e eu ainda peguei o arquivo beta. E tinha muita coisa que nessa versão atual não tinha, tá? Então, eles pegaram um grande patch e dividido em dois. Porque só agora a M762 tá chegando pra vocês aí. Adição de novo veículo em Sunrock. O scooter. O scooter, se eu não me engano, é a motinha. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza. Não tô lembrando direito, tá, jovens? Mas acho que é a motinha, tá? Adição da alteração dinâmica de tempo em Sunrock. E uma das coisas mais importantes que a gente queria e que eu, pelo menos, queria. Modo Hardcore para oferecer a mesma experiência de PC. Pra quem não sabe, quando a gente tava na 0.7, tinha 0.9.5 no chinês. Que é aonde só cai jogadores na partida. Não tem bot. Então, é isso aqui que eu tava esperando há muito tempo. Dois problemas. O primeiro. Se isso for no modo arcade, não vai contar, acho que experiência. Se contar, pode até contar experiência. Mas não vai contar nada em relação às suas kills e pontuação em ranking. Então, antes de você ficar feliz, tenta entender que se esse modo entrar no modo arcade, talvez, no máximo, você ganhe XP pra upar tua conta, tá? O nível da tua conta. Não é o elo, seja prata, ouro, bronze, esses negócios. E também não vai contar a quantidade de kills que você fez. Então, esse é o modo mais esperado aí. Acredito que por muitos jogadores, tá? Os noobzinhos, os cara que se acha, os lixozinhos que falam que tá matando só player. Mas, na verdade, matou mais botas do que player. Não vai gostar muito dessa opção, não. E aproveitando esse gancho, se você não viu, eu fiz a primeira live jogando no celular. Eu vou deixar o link dela aí também na descrição. E se você quiser ver, foi uma hora, uma hora e meia apenas de live. Vai lá ver eu matando um monte de gente, falando que eu tava matando um monte de player, igual alguns youtubers que só falam que mata player por aí. Beleza? Tamo junto. Tô farpando mesmo. Voltando aqui, Royale Pass temporada 4. Mais acabamento de armas, trajes raros, novos rostos e penteados. Se vocês não sabem por que eles tão falando que vai ter mais acabamento de armas, trajes, etc. É porque há um ou dois meses atrás, eles postaram, eu acho que, se eu não me engano, no próprio e-mail dentro do jogo, ou seja, em game, pra você participar de uma enquete, tá? E aí eles querem saber se mais pessoas vão acabar comprando se tiver mais itens cosméticos que os jogadores podem utilizar. Então vamos esperar pra ver realmente como vai ser esse passe aí. Otimização da função de trocas. Eu nunca usei sistema de trocas, então tanto faz. Adição de cartas de missões. Isso aqui eu não sei o que é. Vamos descobrir também. Mas acredito que você pode receber ou comprar missões e ganhar premiações por fazer isso. É como se fossem as conquistas. Não sei. A gente tem que ver ainda como vai ser. Evento onde os pacotes estarão em grande desconto durante a Black Friday. Isso é interessante pra quem gosta de ficar comprando itens dentro de jogos. Aumento da probabilidade de drop de certas caixas. Ou seja, como eu falei aqui em cima sobre acabamentos, enfim, cosméticos, parece que surtiu efeito a maioria dos jogadores de todo o mundo começarem a dar as suas opiniões sobre essa questão de tá muito alto o preço de um item que não vale a pena. E aí, como a Tencent ouviu a nós, acredito que esse Royal EPS da quarta temporada vai ser um teste pra eles. Verem se eles vão conseguir arrecadar mais dinheiro. Mas também entregar mais coisas pra gente. Então, vamos ficar ligados. Prepara seu bolso aí. Porque com certeza você vai acabar gastando dinheiro. Ah, você não tem dinheiro? Mas peraí. Você não sabe que eu tô fazendo sorteio? Olha a minha descrição do vídeo aí, meu jovem. Eu tô fazendo um sorteio de R$60,00. E eu não sortei ainda porque não bater a meta. Se não bater a meta, dia 31 de dezembro o sorteio vai ser automático. E aí a gente pode entrar em contato com o vencedor. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça que tem live todos os dias depois das 19 horas. Eu também trago vídeo todos os dias, tá? Meu primo foi embora agora, tá? A partir dessa data aqui. Eu não trouxe dois vídeos aí em sábado e domingo. Porque ele tava aqui, então não tinha como fazer. Mas agora, corre normal aí o andamento do canal. Certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. E até mais. Amém.